Nossa, almoço de domingo, que delícia. Que maravilha. Eu acho que tá uma delícia. Menina. Oi, querida. O meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal TAC, querida. E hoje, gente, eu vim fazer uma receita, mas eu trouxe convidados. Só que, assim, são convidados que eu sou muito absolutamente fã e eu não tô sabendo lidar, entendeu? Eu não sei lidar. Vou ter que segurar na âncora. Olha, gente, vocês me conhecem? Eu trouxe a banda atuí pra gente fazer uma comida honestona aqui. Então vamos aos convidados. Oi, meu nome é Lalai, tá bom, gente? Prazer. Nena Rápido estar aqui. Tchau. Pliozinha! Daí saiu na posse. Oi, meu nome é Machado. Muito prazer. Ai, gente, eu tava nervosa com a banda atuí na minha casa e eu nem apresentei direito a banda e nem falei que receita que eu ia fazer. Então, assim, banda atuí é uma banda que eu sou muito fã, gente. Eles fazem um som muito incrível. Você vai no show, você chora. Você fica tocado, assim, atravessa, atravessa. Você fica mexido. Os sentimentos ficam uma coisa. Você se sente na carne, entendeu? Preciso ouvir. E sou fã demais dos três, assim, muito. Gente, vocês dão uma palhinha pra mim, fazendo favor? É, agora. Deixa com o nó. Um, dois, três. Mãe direita, noventa, esquerda, no preto. Mãe direita, noventa, esquerda, no preto. Aí, meninas, chamei eles aqui pra fazer uma comida gostosa, uma almoção, assim. E aí, a gente fez um estrogonofe vegano com vários cogumelos, um creme de leite, de castanha de caju. Maravilhoso. Então, agora a gente vai começar a fazer um estrogonofe. É isso, o arroz já tá pronto. Eu nunca comi esse cogumelo. Ele é bonito, menina, eu compro porque ele é bonito. Eu vou usar aqui o cogumelo porto belo, tá, gente? Muito gostoso, saborosíssimo. Mas o critério, como vocês conhecem o canal, sabe que o critério é o que der. Eu vou, então, pegar a câmera na mão, tá, gente? Pra vocês coisarem. Tá, tá bom. Essa coisa é boa. Tem que tomar cuidado, tá? Ah, eu corto o cebola assim, eu arranco as bundas primeiro. Aí eu vou conversando, como sai a bunda meio torta, aí eu arranco a casca, assim, na mão. Eu descobri que na internet a galera curte muito ver picar cebola. É, realmente um sentimento de um negócio adiatório. É, exatamente esse. Olha ele lavando a mão. Gente, é uma flor. É muito bonita, né? É uma flor. É lindo esses cogumelos. Então estamos corpicando as coisas nessa receita. Eu tô deschavando esses cogumelos. Ah, falar em deschav... É, porque eu não abordo. Abordo de mim. Beijo de mim, não abordo de mim. Então, tem esse jeito de descascar o alho amassando ele, mas eu gosto tanto do dente inteiro, ficar apertando ele. Ah, parece uma bala. Mostra aqui pro pessoal o alho. É o melhor desse que tem. É o melhor do da vida. É fofinho. Deixa eu ver. Fofinho. Olha esse aqui, ó. Não consegui focar. Faz o foco da blogueira. Menina, não sei se vai tá focando, tá? Esse aqui não tem, você não encontra. É o mesmo que eu tava, né? Você encontra só em Xangai. Tô adorando. Tá curtindo, né, gente? Não sei se vai tá funcionando, tá, Luísa? Agora eu tô cortando outro cogumelo no prato. Olha, uma bolacha de cogumelo. Cogumelão, né? Rapaz, isso aqui vai ficar um primor. Nossa, você vai. Eu não perguntei o seu nome. Eu não te chamei aqui. Eu não te pedi um pedaço. Eu não te conheço. Eu não perguntei o seu nome. Eu não te chamei aqui. Eu não te pedi um pedaço. Eu não te conheço. Eu não te pedi um pedaço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te pedi um pedaço. Pessoal, tem clipe, viu? Tem clipe dessa música. Acabou de ser lançado. Saiu do forninho agora. Lançamento. Lançamento de clipe. Foi a coisa mais linda. Primeiro, você precisa colocar um pouco de azeite. Se você estiver acompanhado, você pergunta. Você vai colocando. Não, põe a quantidade que o seu coração mandar, entendeu? Então, o meu coração manda eu colocar isso e tanto aqui. O Jean gosta bastante de azeite. Eu também. Tá excelente. Tá muito bom. Aí você dá uma misturada na panela. Não fica só numa parte. Dá uma untada na panela, né? Eu quero que você conte a história da farofa que você fez pra mim. Ah, Lilian, não. Isso aí a gente não precisa... O seguidor vai ficar tão contente. Qual que é a história da farofa? Ele catou um monte de bolacha creme tracker, quebrou e misturou com temperos em geral. Achei essa farofa bem gringa. Pode colocar o resto? Acho que foi o fundamento pro Jean aprender a fazer torta de limão. Ah, hoje de manhã não servia uma bolacha crocante queimada de queijo pra você? O que você tá fazendo, Jean? Eu tô misturando até a segunda ordem aqui. Entendi. Fica uma delícia, tá bom. Será que põe tudo de uma vez? Ah, é, não sei. O que você acha? A gente tá com fome, sabe? Então, assim, vai ficar bom. Ah, então vai ser vegano, tá, gente? Vai ser vegano. Eu não sou vegana. Vegana. Mas eu tô aí tentando aprender essa culinária aí. Se livrar dos animais em geral. Ah, enfim, tudo que o vegano quer é se livrar dos animais. Se livrar? Na refeição. Ah, vai dar muito certinho isso aqui, Luísa. Luísa, tem bastante cogumelo. Nossa, só dar umas viradas aqui pra cebola misturar junto bem com o resto das coisas. Olha a cor, o roxo com o salmão. Tá bonito, né? Aham. Gostou do vídeo? Dá like, querida. Aproveita, se inscreve no canal. Não custa apertar o botão. Não, mas faz igual a Luísa. Vai ficar assim, vai ficar assim. Esse sininho aí, que tá bem na sua frente, tá esperando o seu toque, assim, ó. Você chega... Sim. Hoje eu fico triste se essa pessoa não ouve o que eu falo pra ela. Você fica triste? Ela fica boa, disse. Eu falo, gente, eu ouvo isso aqui, mano. Não, não é tristeza que ela é licente. Nossa, agora ela me manda, eu falo. É o que eu tô fazendo, eu tô ouvindo. Ela manda pra mim, eu paro. Não preciso ouvir, preciso dar uma opinião agora. A Lina já faz muito isso, às vezes eu acho que é só pra lutar. Por quê? Porque ele fala assim, nossa, você já ouviu tal música? Descobri ontem. Aí ele me mostrou uma música que eu mostrei pra ele há três meses atrás. Olha. Entendeu? Entendi. Aí eu fico assim. Esse trecho desse vídeo vai ser um trecho mais de desabafo. Considerações e zelos. Eu posso jogar um sal já? Agora tá cedo, será? Eu acho que você pode ficar à vontade. O que tiver de ideia aí, é só jogar. Só pra gente segurar a hora. É uma parola aberta, uma parola aberta. É isso. Sem amarras, né? Sem amarras nenhuma. Joga o molho de tomate já, será? Joga o molho. Joga o molho de tomate. Meu Deus. Tem biscoito crime crack aí? Acho que um shoyu também. Nossa, um shoyu. Shoyuzinho, acho que dá um brilho. Tá uma cor muito bonita. Não tem como dar errado com o shoyu. Vou jogar. Isso, vai jogando aqui. A gente vai ter que tomar tudo, dá pra não ficar muito salgada. Vai ficar bem salgadinho. Mas salgadinho que é bom, né? Mistura com arroz. Mostarda. Mostarda preta, legal. Mostarda é super importante pra um estrogó. Deixa eu provar, ver como é que tá. Eu vou bater um creme de leite de castanho de caju. Vegano, hein, gente? Olha os veganos felizes. E aí eu tenho aqui duas xícaras de xerink. Um xerink. Um xerink. Um xerink. Eu deixei duas horas aqui com duas xícaras de água. Aí eu vou bater e liberar o creme. Ah, era isso. Eu vi esse negócio. Chegue. O que você tá achando dessa experiência profissional de YouTube? Deixa o feedback aí embaixo. Gostou assim? Olha, eu aproveito. Gostou, viu? Nossa, tem bastante. Tô feliz também. A gente já colocou aqui alho e cebola, um pouquinho de sal, cogumelos. Meteu um shoyu pra dar uma variada. Botamos um pouquinho de mostarda escura, já que é por banana. A gente vai destacar um pouco de ketchup pra dar aquele sabor agridoce. Sabe que outra coisa que eu queria ressaltar nesse canal aqui? Tô bem puxa saco, né? Ai, por favor. Mas eu aprendi o que era umami. Umami? É. Ai, não, eu sou muito metida gordura. Nossa, foi uma bela de uma palestra. Eu fiquei... Nossa, eu dava pausa no vídeo de procurar coisas. Que pica. Eu sou muito gordizinha. Gente, eu sou uma umami. Nossa, que inusitado. Que loucura. Essa Luísa é uma cientista. da cozinha. Peraí. É. É o bom. Então, gente, o creme de leite aconteceu. Ficou bom, no final das contas. Lilian falou que tá bom. Eu achei que tava dando errado. Aí fiquei nervosa. Aí, porque ficou pedaçudinho. Não sei. Assim, segunda vez que eu faço essa receita. Mas dessa vez não sou eu que tô fazendo. Pus o povo pra fazer. Nossa, Luísa é preciosista, meu pessoal. Eu sou, não. Com o culinário eu sou não. Acho que você tá correta. Eu tô sem entrega aqui. Pessoasista, você tá do liquidicador. Temos mais uma convidada. Chegou agora. A Bruna Mendes. Ilustríssima. Palmas para a Bruna. Palmas para a Bruna. Dei prestigiar esse momento, gente. Vem se apresentar pro povo. Pessoal, meu nome é Bruna Mendes e... O que mais? Pra câmera que é. É... Cantor, postor... De coelho. Ouve o disco dela. É muito bom, gente. Eu sou muito fã. Assiste o clipe. O corpo possível. É muito lindo. É muito lindo mesmo. É muito bonito. É bonito demais. Quando você me nota, tudo se transforma em imensidão. Faz tempo que eu te procuro. Faz tempo que eu me procuro. Ah, essa cena é belíssima. Olha. Isso aqui é bonito demais. Eu vivo por isso. Né? Aí você vê pela tonalidade se rolou. Tá muito escuro ainda. Mais um tanto. Vocês sabem que a gente vai pôr tudo, né? É. Creme é sempre bom, né? E ele tem um gosto bem standard. Não fica assim um puta gosto. Nossa, aqui claramente é muito castanho. Não, fica com gosto de creme, de leite. A gente sabe que é de castanha de cajuda e você sente na sua cabeça que tem alguma coisa ali. Mas se ninguém falasse nada, é só um creminho de leite com gostinho de pele. Ah, é. Ah, essa tonalidade de estrogonofe é muito... Nossa. Ai, almoço de domingo. Que delícia. Que maravilha. Tá muito. Gosto, tô devagar. Passando aqui. Ah, pessoal, vem cá. Tá com um pouquinho assim, ó. Só um pouquinho assim, ó. Isso. Dá, empadinho. Tá, caramba. Ô, turma. Todo mundo vem aqui dar a mãozinha pra provar. Gente, veio um prestigiar. Ah, nossa, tá bonitinho demais. Gente. Tem que ver qual que vai ser a do sal, se o creme não cortou o sal. Pera aí. Eu acho que... Eu acho que tá uma delícia. Menina. Então, gente, agora a gente vai provar pra falar que tá bom, não é mesmo? Vou pegar aqui um pouquinho de arroz, um pouquinho aqui, ó, batata palha, ó. Que bonito. Não soube chorar. Não tô nos dias. Fala, garotada. Aqui meu prato. Que eu vou deixar ela. Hum, hum. Tá bom? É muito boa. Muito boa. O sabor de coco começa é uma delícia. Eu não sei como comentar comida boa. Eu tô me dizendo. Tá gostoso pra caralho, tem que fazer. Pode fazer, que dá bom. Eu, do jeito que foi feito, com tanto amor, não é possível. Tá muito bom. Eu vou colocar mole. Deixa eu provar, então. Será que vai curtir? Hum, caramba! Muito bom! Nossa, gente. Deu bom demais, Cris. Ficou leve. E não dá pra sentir o negócio do creme que você tava falando. Não dá, né? É, eu tava nervosa. Não dá uma nervosa. Hum, gente. Sinceramente. Faça um encaraj, entendeu? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendeu, desse vídeo. Procure a banda Thuil. Se você já não conhece, ouça, pelo amor de Deus, ouça. Vocês viram aí durante o vídeo. Coisa mais maravilhosa, mais linda de viver mesmo. É isso, gente. Tô muito feliz. Obrigada! Obrigada, Luísa. Obrigada por terem vindo. Um beijo, querida. Um beijo, querida. Um beijo.